Se eu te falar que eu não fico preocupado, eu vou estar mentindo. Tem hora que eu me preocupo, sim, me preocupo com as situações, me preocupo com o amanhã, me preocupo com o futuro dos meus filhos, com a minha casa, com as contas, eu me preocupo com muita coisa. Preocupação faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a descansar no Senhor. Você não anda preocupado. Você sabe que a preocupação é um inimigo invisível que é destrutível. A preocupação pode tirar a fome de alguém que, mesmo com a mesa repleta de comida, não sente vontade de comer. Por causa da preocupação. A preocupação pode tirar o sono de alguém que tem uma boa cama para dormir. A preocupação pode fazer alguém ficar no carro dando volta mais tempo em alguma região, só para não chegar em casa e não ter que lidar de novo com os problemas. A preocupação faz muitas pessoas, muitas pessoas, tirar a própria vida por causa de não saber como solucionar aquele problema. A preocupação é perigosa. E aqui, mais uma vez, a gente está em Marta, Maria, Jesus, na casa de Lázaro. E ali está a Maria aos pés de Jesus. E Marta chama a atenção de Jesus, olhando. Ei, Jesus, você não vê que a minha irmã está aí te ouvindo enquanto eu estou atarefada com tanta coisa? Olha só quanta coisa eu tenho para fazer, tantas preocupações. E aí Jesus diz assim para ela, e é nisso que eu quero focar hoje. Marta, Marta, andas tão preocupada com tantas coisas. E eu quero trazer essa frase porque ela se aplica muito a nós hoje. Rodrigo, Rodrigo, andas tão preocupado com tanta coisa. Filho, filho, filha, filha. Andas tão preocupado, preocupada com tanta coisa. Sendo que Maria encontrou um lugar de descanso. Porque ao ouvir a minha voz e as minhas palavras, estando nela as preocupações deste mundo, não alcança. As injustiças deste mundo não alcançam. Os problemas deste mundo não alcançam. Ela está blindada para este mundo. Porque em mim há descanso, há alívio, há paz, há tranquilidade, há amor. E por isso hoje eu te peço, descansa em Jesus, porque há um lugar para você. Há um lugar para você em Jesus, onde as preocupações deste mundo não te alcançarão.